Me deixa morar na sala do trono Porque eu sei que lá moram anjos São serafins, são anjos de fogo Eu gosto do fogo, me deixa queimar Me deixa morar na sala do trono Porque eu sei que lá moram anjos São serafins, são anjos de fogo Eu gosto do fogo, me deixa queimar Não me deixa viver longe do teu fogo Eu preciso de mais, um pouco mais de fogo Eu só quero queimar no meio do teu fogo Não me deixa viver longe do teu fogo Eu preciso de mais, um pouco mais de fogo Eu só quero queimar no meio do teu fogo Pois quem nasceu do fogo Não sobrevive longe do fogo Pois quem nasceu do fogo Não sobrevive longe do fogo Pois quem nasceu do fogo Pois quem nasceu do fogo Pois quem nasceu do fogo Não sobrevive longe do fogo Me deixa queimar Me deixa queimar Me deixa queimar Me deixa queimar Deus é Não me deixa viver longe do teu fogo Eu preciso de mais, um pouco mais de fogo Eu só quero queimar no meio do teu fogo Eu só quero queimar no meio do teu fogo Não me deixa queimar no meio do teu fogo Não me deixa viver longe do teu fogo Eu preciso de mais, um pouco mais de fogo Eu só quero queimar no meio do teu fogo Eu só quero queimar no meio do teu fogo Eu só quero queimar no meio do teu fogo Eu só quero queimar no meio do teu fogo Eu só quero queimar no meio do teu fogo Eu só quero queimar no meio do teu fogo Eu só quero queimar no meio do teu fogo Eu só quero queimar no meio do teu fogo Obrigado.